O que é papai? Ei, ei, ei! Oi pessoal! Tudo bom? Eu sou a Ralu E eu sou a Erika, a mamãe das meninas Seja bem-vindo para mais um dia de vídeo pessoal Pessoal, o vídeo de hoje está muito legal Isso mesmo pessoal Nós vamos dar um jeito no cabelo do papai pessoal O papai hoje tem um evento para ir Mas ele não sabe o que fazer com a cabeleira dele Então assim, a gente tem que dar um jeito Se a papai conversa para ir nesse evento Então nós vamos cuidar da cabeleira do papai pessoal Vem com a gente, fica até o final Porque está muito divertido esse vídeo E aí, será que o papai vai ficar bonito ou será? Eu acho que vai ficar legal Será que ele vai fazer o seu palhaço? Vamos assistir até o final para saber, né? Pessoal, antes de começar Deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilhe o nosso vídeo Isso pessoal Antes de assistir, deixa o seu like E se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Porque é que é o papai gente Vamos lá Então pessoal, vamos chamar o papai? Isso mesmo, vamos chamar o papai Porque ele não sabe ainda da nossa arte, né Gabi? Né? Né? Tá pronto papai? Tá pronto papai? Vamos arrumar a cabeleira para o evento de hoje papai? Vocês estão aprontando? Vamos arrumar papai? Nós vamos deixar você chique Senta aqui papai, senta aqui Vamos lá arrumar seu cabelo para ficar bonito Morri Aqui tem solução para tudo papai Vai ficar muito bonito Eu sou muito entendendo Porque fica só aqui e colorida Hã? Por quê? Eu sou muito entendendo Porque nós vamos deixar seu cabelo colorido e alegre Fazer barba também Fazer barba, tudo bonitinho papai Para você ficar chique no seu evento, tá bom? Senta lá, vamos Papai, você vai precisar pôr as vendas nos olhos Nos olhos, segura aqui Para que é venda? Para você não poder ver, tá? Que vai ser surpresa É surpresa Então não pode ver nossa arte Eu não vou fazer essa ideia não Não, pode ficar tranquilo com o fico no trabalho da nossa equipe, né meninas? Yeah! Que nós vamos arrasar Sucesso Isso aí, vamos pôr a toalha também Põe a toalha no papai ali, filha Para não manchar Assim? Isso, assim Prontinho papai? Ah, mãe Papai? Olha Não é só mais que tem cabelo Não é assim, não é, não é, não Nós vamos fazer nascer mais cabelo Então, ó Só um minutinho Vamos lá Vamos colocar a tampinha ali, ó Isso Aí Aí a Gabi está de vermelho E a Manu está de verde, né? A mamãe está de amarelo Meninas, ó A intenção vai fazer nascer mais cabelos também, tá? Papai precisa ficar bonito Pode pintar, capricha aí, tá? Mas deixa bonito Papai é São Paulino, mas não tem as cores de São Paulo, né? Eu estou sentindo que já deve ser cabelo Ai, não tem as cores Não se preocupe, não Não se preocupe, não Não tem as cores de cabelo Não tem as cores de cabelo Tá gelado Esse negócio pra nascer cabelo É gelado, né? Não tem as cores de cabelo Ó, agora a mamãe vai pôr o topete aqui, tá? Pra poder dar uma luz Isso, ó Aqui mesmo, tá vendo? Olha só, pessoal Olha a diferença que já está ficando Vocês percebem? E, ó Tá nascer mais cabelo aqui, ó Uau! Esse lado aqui do pedino Nossa, muito cabelo aqui desse lado Bastante cabelo, gente, sério? Não, 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 não Não, 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 não É gelado É gelado, cara Ó, tá ficando muito bonito, papai É gelado, irmã Eu também acho que já estou... Escuta, tem tanto cabelo assim, não se espintar, gente? Tem? É pra nascer só um pouquinho de cabelo. Não quero ficar parecendo o que na resolução, então. Pessoal, olha o resultado. O rendimento parece que nasceu mesmo. Então, realmente, pessoal, ficou um resultado muito bom. O cabelo do papai deu uma preenchida do jeito que ele queria, né? Olha. E aqui também, ó, tá vendo? Já tem uns fiapinhos querendo sair, mas tem um aqui que tá saindo branco. Eu acho que talvez pode ser reação da tinta, né? Falta de... Não, acho que de repente... Ele não gostou da tinta aí. Papai, agora... Não é a barba. Oi? Não é a barba. Fazer a barba também. Tá tudo no pacote, né? No pacote. Isso, é. É promoção, amor? Eu acho que pode tirar a venda aqui daqui. Passa no rostinho do papai. Eu também. Eu também. Passa no rostinho do papai. Na bochecha. Isso. Tá sentindo uma leveza já? Tô. Tá? Isso, papai. Tá ficando lindo, viu? É só pra deixar a barba mais macia, pra não te machucar. Papai Noel. Tá gostoso? Uma delícia. Cheirinho de laranja. Eu também tô passando. Embaixo aqui, ó. Faz favor. O papai tá sentindo relaxado já, pessoal. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Isso mesmo. Vai arrasar no seu evento, tá? Papai Noel. O papai Noel, pessoal. Tá ficando igual quem, filha? Papai Noel. Papai Noel. Tá ficando lindo. Papai merece, né, meninas? Ele merece esse capricho todo. E você viu que... Gente, eu percebi que aumentou bastante mesmo, né, o cabelo dele. Eu acho que talvez tampou um pouquinho do branco, né, que tava fartando aqui. E ficou bom. Pessoal, agora a Manu vai fazer a barba do papai. Ela já tem, já, experiência, ela tem curso. Isso, isso aí, Manu. E papai, você tá sentindo algo diferente? Não. Tá? É! O cabelo já tá sentindo, cabelo lindo. Já tá sentindo já a encher? Tá, tá aqui no fundo, assim, com os carros. Tá, dá pra fazer uma trança também. Tá, dá pra fazer trança, já é melhor ainda. Vou brincar de rapaz. Papai, olha como... E aí, gostou, papai, do resultado? Ô, filha, tô parecendo coringa. Cabeça de pipi. Top, ó. Ficou lindo. Ele tá pronto para o seu evento, papai. As meninas capricharam na posição. Ó, ficou top. Obrigado, viu, menina? Tá? Então, agora, você só acerta no final ali, tá? Pode tirar aqui a toalha. Não. A gente vai cobrar. Cobrar o quê? Cobrar. Ah, vai. Não. Corta aqui, papai. Não, pode tirar. Ei, volta aqui, papai. Ei, ei, ei. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um carinho para a gente. Né, meninas? Compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Que isso? Papai ficou lindo, né? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Essa parte é de água e essa parte é de sol. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.